Música Roubos de carga no Rio de Janeiro diminuem, mas restrição de entrega em algumas áreas e falta de identificação de produto roubado ainda são fatores preocupantes que afetam diretamente o e-commerce no Estado As informações foram reveladas em audiência pública da Frente Parlamentar de Combate ao Roubo de Cargas em conjunto com a Comissão Especial sobre o Plano de Segurança Pública do Estado Em comparação com 2018, são 1.250 casos a menos no número de roubos de cargas no Rio No entanto, segundo o Delegado de Roubos e Furto de Cargas, Henrique Damasceno além do trabalho de inteligência que vem sendo realizado ainda é importante unir forças e encontrar formas de identificação dos produtos roubados para que o trabalho da polícia possa ser mais eficaz É importante que seja aperfeiçoada até a forma de produção das empresas no sentido de que seja mais fácil para a polícia identificar que aquele produto especificamente ali identificado, de fato tenha sido alvo da ação dos criminosos Quanto mais identificado o produto estiver e quanto mais rápida for a ação das próprias empresas no sentido de comunicar à polícia a ocorrência daquele crime melhor nós conseguiremos identificar quem está com esses produtos e atuar contra os criminosos que estão os receptando Segundo dados apresentados pelos Correios, também houve uma queda de 40% no número de delitos registrados Apesar disso, 42% dos CEPs estão classificados em áreas de restrição de entrega Para a deputada Marta Rocha, é preciso avançar em segurança pública, mas também na garantia de direitos Eu acho que isso, não só sobre a ótica da segurança grave, mas também sobre a ótica da negação dos direitos que é o direito básico, já que eu compro de receber na minha casa como qualquer morador de uma outra zona melhor da cidade do Rio de Janeiro O consumo online cresce cada vez mais no país e é fundamental para a economia Somente na Black Friday deste ano, a expectativa é movimentar 3,45 bilhões de reais O vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM destacou que o Rio de Janeiro é o segundo destino de vendas de internet no Brasil Com tanta demanda e importância econômica, a restrição de entregas em algumas áreas atinge diretamente o e-commerce no estado O aumento das áreas de restrição prejudica o comércio eletrônico no sentido que é uma pessoa que está adquirindo, acredita, inclusive por estar pagando por esse frete que ela vai receber esse produto com toda a comodidade em casa Somar forças de segurança no ambiente online, integrar tecnologias e ter a rapidez do repasse dessa informação para que não se gere no consumidor uma expectativa que não será cumprida e aí a partir daí todo um passivo até jurídico, um descontentamento com o canal de vendas pela internet A comissão especial vai criar um grupo de trabalho para analisar os dados apresentados e pensar possíveis ações e medidas legislativas que possam auxiliar o comércio eletrônico e o combate ao roubo de cargas A gente reconhece o trabalho, a eficiência da DRFC na figura do doutor Henrique Os dados não mentem, essa decisão da Secretaria de Polícia Civil de colocar no sistema integrado de metas a redução do roubo de cargas também vai melhorar esses dados Mas eu acho que a gente ainda tem o dever de casa E o papel da frente parlamentar é fomentar essas iniciativas e buscar essas soluções E aí E aí E aí E aí E aí E aí